Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês mais um chazinho que ajuda muito no emagrecimento, faz muito bem para a saúde também. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. Mas antes de ir para o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para você não perder nada, porque aqui a gente fala de tudo pouco. Então se inscreve para você sempre receber as notificações, deixa um joinha, isso é muito importante. Me acompanhe lá nas minhas redes sociais que eu sempre deixo aqui na tela e linkado aqui embaixo para vocês no box de informações e compartilhe aí o vídeo com seus amigos para me ajudar no crescimento do canal. Então gente, agora vamos direto para a receita. Para a gente fazer essa receitinha é muito fácil, vamos precisar aqui de uma casca de laranja que você vai lavar, higienizar e vai estar pronta para o uso. Vamos precisar aqui de alguns pedacinhos, está vendo? De gengibre picadinho e um litro de água. que a gente vai colocar para ferver, vai deixar levantar fervura e a hora que levantar fervura, a gente vai deixar por cinco minutinhos. A casca de laranja, gente, ela é muito boa porque ela vai te ajudar na digestão, vai te ajudar no sono, ajuda a limpar sua pele. Então gente, ela é muito boa, ajuda também a eliminar o mau hálito para quem tem mau hálito, ajuda a perder peso, né, que é o que a gente gosta. O gengibre, ele ajuda a acelerar o seu metabolismo em até 20%, fazendo assim você emagrecer mais rápido, perder peso mais rápido. Então vamos fazer agora esse chá, né? Vou colocar os ingredientes aqui, a casca da laranja, está vendo? Mas o gengibre vou levar para o fogo e vou deixar ferver. E prontinho, gente, assim ficou o chá, ó. Pronto para ser tomado. Você vai tomar um litro desse chá durante o dia. Lembrando, gente, não existe chá milagroso, suco detox milagroso, você tem que fazer a sua parte. Esse chá, além de ajudar no emagrecimento, faz muito bem para a saúde, ajuda na imunidade. Então faça aí na sua casa, tome que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostaram, já sabe, clica no gostei. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Compartilha nas suas redes sociais, porque assim você ajuda outras pessoas e ajuda o canal a crescer também. Vá lá nas minhas redes sociais para a gente ficar mais pertinho, trocar algumas informações. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho